Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi. Sejam muito bem-vindos à minha casa. Para você que assistiu a parte 1 do tour aqui da casa, da área social, espero que tenham gostado. Se não assistiu, corre lá para assistir que agora eu vou mostrar para vocês como começa a minha casa em 2022, a área aqui dos quartos, por dentro aqui da minha casa. E eu vou mostrar para vocês que naquela área ali, diretamente ali daquele corredor amarelo, vão acontecer duas grandes transformações que eu sempre sonhei em fazer. Não tinha grana, então eu passei um ano inteiro juntando para poder realizar esse sonho de reformar os meus dois banheiros. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Vindo aqui, saindo da sala no meu corredor amarelo, que é simplesmente o meu xodó aqui da casa. Eu amo esse tom de amarelo aqui, que traz uma alegria aqui para esse ambiente de divisões aqui da casa. Vou mostrar para vocês o meu escritório. E é basicamente o meu escritório, quartinho de visitas, porque aqui eu tenho um sofá-cama. Ele abre e vira uma cama de casal. Então, sempre que eu recebo amigos, família aqui em casa, é possível ficar aqui, no conforto aqui desse quartinho, que eu tenho essa parede que eu amo, que foi feita por uma artista pintada à mão. E aqui eu tenho alguns itens com uma decoração bem afetiva, que eu fui montando aqui nesse quartinho, que torna ele muito único e especial aqui na minha casa. Aqui nessa parede ao lado, eu tenho uma cadeira de balanço, que era da minha avó. Então, vocês imaginem, ela está na minha família há mais de 50 anos. E minha avó me deu um pouco antes de falecer. Eu reformei toda a cadeira. Ela fica aqui na minha casa. Eu amo. Eu uso bastante como cantinho de leitura, às vezes para me atualizar em um livro, em uma notícia. Gosto bastante. Esse puff aqui de pelúcia. Adoro ficar com a perna esticada, aqui sentada na cadeira. Tem este imóvel aqui também, retrô, que também era da minha avó. Este quadro, uma amiga fez para mim. Eu amo essa frase. Uma das minhas frases favoritas. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Representa bastante aqui minha vida, minha história. E as cores do quadro, conversa com as cores do sofá, com a cor aqui da parede. Então, é tudo bem harmonizado aqui em casa. E aqui eu tenho minha escrivaninha. Quando eu preciso trabalhar de casa, eu trabalho daqui. É uma escrivaninha bem básica, bem simples, com duas gavetas. A cadeira transparente, que traz um toque todo de modernidade, de design aqui. E aqui eu tenho alguns nichos. Esses nichos eu herdei do meu quarto de solteira, lá da casa dos meus pais. Trouxe para cá e coloquei de decoração alguns itens que eu trouxe de viagem, alguns brinquedinhos, algumas coisinhas que são importantes para mim, que me trazem boas lembranças. Então, eu coloco tudo aqui. Alguns livros também. E aqui eu montei essa mini parede, esse painelzinho aqui, com algumas cores e algumas frases e palavras que tem bastante significado para mim. Então, basicamente, esse aqui é meu home office. Eu dei um jeitinho nele no ano passado e agora que ele está bem simples de decoração, não tem armários, não tem nada, mas ele está prontinho e é muito funcional. Ele me ajuda bastante no dia a dia. Indo para cá, vou mostrar para vocês o meu banheiro social. Eu uso ele como lavabo quando eu recebo visitas aqui em casa. E vocês podem ver que os revestimentos, piso e paredes são os originais da construtora. Com o tempo, eles foram rachando. Então, aqui não está bonito. E o rejunte vai ficando escuro. Então, isso me incomoda bastante, não está legal. Então, basicamente, eu vou quebrar todo este banheiro, trocar os pisos, os revestimentos. Ainda vou decidir o que fazer com armário, pia, porque ele é bem básico. Olha, aqui tem um espelho com duas luminárias aqui, um espelho de fora a fora. E aqui, olha, a pia aqui é bem básica também, que é a original da construtora quando eu recebi o apartamento. Ele é bem espaçoso, este banheiro. É um ambiente bem legal, mas estou muito feliz que este ano ele vai ser todinho reformulado por aqui. E aqui, olha, é a visão quando você sai do banheiro da casa. Ele fica bem aqui no meio do corredor. E agora eu vou mostrar para vocês a minha suíte, o meu quarto. Este aqui é o meu quarto e eu tenho uma suíte com banheiro aqui dentro, que é exatamente igual o banheiro do lado que eu mostrei para vocês. Dá só uma olhada. Como é o banheiro que eu uso no dia a dia, então o rejunte está mais desgastado. Aqui, olha, a parede também. Então, olha, estão com algumas rachaduras. Mas eu quero muito trocá-lo aqui, olha, todos os meus produtos de beleza. E aqui eu preciso de muito espaço. Por quê? Secador e chapinha, todas as coisas aqui de banheiro, escova de dente, produto de beleza, de maquiagem, que escova de cabelo, aí eu deixo minhas coisas de maquiagem aqui. Então, acaba que a pia, olha só, fica lotadíssima. Então, provavelmente, a ideia é transformar esse espelho aqui, que vocês estão vendo, em um armário. Um armário com espelho, essa é a ideia. Hoje ele é só um espelho, então eu quero muito transformar em um armário espelhado. Para colocar tudo isso daqui e livrar o espaço na pia, que ela é bem congestionada atualmente. E aqui também, olha, é um espaço que não é aproveitado em cima aqui do vaso, que eu acho que vai dar para aproveitar bem. Ele é super espaçoso também, me atende super bem, mas parece que fica sempre bagunçado aqui. Acho que dá para aproveitar melhor este espaço. E saindo daqui, do banheiro, tem o meu quarto, que eu fiz algumas mudanças nele no ano passado, que eu achava meu quarto muito sem graça, que foi colocar este papel de parede todo florido. Aqui minha cama, uma cama de casal normal. E aqui, olha, a coisa mais fofa do mundo, esse relax, que eu uso como abajur, aqui, com a minha mesinha de cabeceira, tudo que eu preciso no dia a dia. Aqui a outra mesinha é igual, que é um dos meus avós, que eu trouxe para cá também. E aqui, olha só, plantinhas. Eu preciso, inclusive, podar essa jiboia como ela gostou aqui, desse ambiente aqui do meu quarto, está enorme. E essa outra plantinha aqui, que está crescendo, se adaptando, acho que ela gostou desse espaço aqui também. Olha só que fofo que fica aqui do lado da cama. E desse lado do quarto, eu tenho uma parede inteirinha de armários. Então, armário de fora a fora. E aqui tem a televisão, coloco os meus perfumes do dia a dia aqui numa bandeja, os livros que eu estou lendo. E é basicamente isso. O meu quarto também, mexi nele no ano passado, não quis investir muito dinheiro. Então, foi a solução que eu encontrei para dar uma repaginada e deixar ele mais moderno e com a minha cara. Eu mal posso esperar para reformar meus dois banheiros aqui em casa. E óbvio que eu vou compartilhar tudo com vocês. Me conta o que vocês acharam desse antes e o que vocês estão esperando para o depois. Se tem alguma dica, alguma sugestão, manda aqui para mim. Escreve aqui nos comentários, que eu estou doida para saber o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube da Calbi, curtir esse canal e fique ligado que 2022, este ano, promete muita novidade aqui no YouTube da Calbi. Um beijo e até a próxima!